Eu cheguei na fila da sessão Meu mesário sorriu amarelo Vendo o adesivo que eu colei Eu votei Votei mesmo E não me arrependo Minha digital como era antes Com meu título de eleitor No papel a lista eu assinei Eu votei Eu votei Agora no Haddad Porque aqui Não dá pra vacilar Eu votei Com o livro que eu levei Eu votei Ainda que a gente sabe que votar Marx não adianta Olhei para os dois quadrados brancos Tão vazios quanto o meu futuro Com o meu dedo 13 eu digitei Eu votei Eu votei Fazer o que? Alguma coisa tem que fazer Dois retratos surgirão na tela Dois retratos surgirão na tela Um do Haddad e outro da Manuela E na tecla verde eu confirmei Que eu votei Que eu votei Eu votei Agora no Haddad Porque aqui Não, não dá pra vacilar Eu votei Eu votei Com o livro que eu levei Eu votei Entre o professor E o capitão do exército Saí da cabine lentamente Pra pegar de volta os documentos Com o comprovante que eu levei Que eu votei Talvez seja a última vez Quando pela porta eu ia embora Vi dois homens vestindo amarelo Como a perguntar se eu sou quem E eu falei Se eu sou quem Não vão me censurar Que eu votei Levando o meu tal Mas Eu votei Não é pecado Eu sei Se eu sou gay Ou se eu não sou Que eu vou te E compartilhar